Tu és tudo o que eu mais quero E o fogo Tu és E em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença O Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Aos teus pés me rende Pai, eu amo Sua presença O Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Aos Teus pés me rende Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto E não botou Tua glória E poder Tua majestade Tua majestade É real Tua voz Confio em Ti Confio em Ti